Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui com o Demogorgon! Faz um tempinho que eu não trago ele aqui pro canal, hein mano? E é o meu terceiro killer favorito, velho. Sim, mano, agora eu tô trazendo só os killers que eu mais gosto, então, né, não vai me zoar não, tá bom? É o meu killer favorito fazer o quê? É um dos mais favoritos. O que eu posso fazer, né, velho? Ele é um dos meus favoritos porque o poder dele é o que mais me agrada, tá bom? Que é a questão do dash. Eu adoro dar um dashzinho pra lá e pra cá com ele, eu acho a coisa mais deliciosa do mundo. E eu tô aqui com essa build! Que é a buildzinha bem diferenciada que eu tô usando aqui com ele, tá bom? Tem dois players que eu sempre uso, mas tem outros dois que eu não uso muito. E essa build consiste no... Barbecue em Chile! Toda vez que engancha um survivor, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 25% de stack a cada survivor de frente que engancho. Num total de 100%, então eu consigo o dobro de bleed points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com Trilling Tremors, que quando eu derrubo um survivor e pego ele, todos os geradores que não estão sendo feitos por ninguém são bloqueados por 16 segundos e ficam brancos pra mim. Ou seja, o gerador que não ficar branco pra mim quer dizer que tem gente. Então, ele é muito bom pra localização e pra bloquear os geradores também, pra não deixar os caras rusharem. E é um perk excelente, muito gostosinho de usar, mano. Aqui eu vou com um save the best for last, que a cada hit que eu dou, eu consigo uma stack num total de 8 stacks. E a cada hit que eu dou, eu vou conseguir recarregar mais rápido depois que eu dou hit alguém, tá ligado? Então, quanto mais stack, mais rápido eu recarrego. Mas caso eu bata na obsessão, eu perco duas dessas stacks. Então eu tenho que ignorar a obsessão, e em quem não é a obsessão pra conseguir várias stacks e... GGzão, mano. E o Demongorgon tem um dash dele. O dash dele não conta como um hit básico, tá ligado? E pra ganhar stack, só pode ser com um hit básico. Então, quando eu achar a obsessão, é só eu dar dash nela. E eu não vou perder minhas stacks, tá ligado? Então é bem interessante, velho. E aqui eu vou com um hex devour hope, que basicamente eu tô usando ele pela terceira e a quinta stack. Na terceira stack, eu consigo derrubar os caras num hit só. E na quinta stack, eu consigo dar amore nos caras. Ou seja, derrubar e matar logo no chão, não precisa nem pegar o cara e enganchar. Mata direto no chão, tá ligado? Só que é um totem. Caso achem esse totem que fica enfeitiçado, que ele fica pegando fogo embaixo dele, Caso achem, GG, destrói e acabou o perk. Mas caso não achem, é muito bom. Funciona super bem e é easy de vencer com esse perkzinho aqui, se você souber usar ele muito bem. Claro que se achar o totem, você conseguir proteger muito bem esse totem. É mais satisfatório ainda. E eu não vou nem dar spoiler nenhum, tá ligado? Meu Deus do céu, velho. Vocês vão ver, mano. Aqui eu vou com o Mews Guts, tá bom? Que pra mim é o melhor addon dele, pelo incrível que pareça. Pelo menos na minha jogatina, na minha jogabilidade com ele, pra mim é o melhor addon. Porque caso eu erre um dash, dê um dash no ar ou alguma coisa, eu volto mais rápido. Porque ele tem um mini cooldown depois que eu erro o dash, né? E aí eu volto mais rápido com o dash. Então, o que eu mais faço é arriscar a dash pra lá e pra cá, acaba errando mesmo, é normal. Então, esse é o que eu volto mais rápido, quase sem cooldown nenhum, tá ligado? Aumenta eu poder botar mais um portal no mapa também, mas essa não é a intenção, e sim recarregar mais rápido. E aqui o Blackheart, que é a mesma bosta. E então é isso, gente! Bora pras partidas! Ok, bora lá! Bora lá, velho! Já vimos, gente, esse mapa aqui é bem pequenininho, velho. Então, a gente já viu gente, velho. Muito rápido, mano. Ok, velho. O cara vai fazer o gerador aí tranquilo com a caixinha dele, veio um Demogorgon do nada, velho. Ok, aqui ele tomou. Beleza. Ih, me stunou, esqueci que eu tô sem o Endure, então não tem porquê eu deixar o cara me stunar, mas beleza. Ok, eu não vou ficar nesse cara, não vale a pena ficar no Matisse logo assim no início. É melhor, pelo menos, ir num gerador que tem duas pessoas, tá ligado? Não só uma, até porque a gente já batendo ele, provavelmente ele vai querer se rilar, tá ligado? Ou ser rilado por alguém. Então a gente vai tomar gerador, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Tem duas pessoas aqui, claramente tem duas pessoas aqui, velho. Ok, amiguinho. Ó, eu acho que eu não ia te ver, amiguinho. Ah, tinha duas pessoas, ó. Que ela tá agachada ali, velho. É a lenda, mano. Ah, ele pulou, ok. Ele não sabe o que eu vi, né? Ah, ele sabe sim. Bosta. Ok, agora eu vou pular aqui, velho. Ok, agora eu vou pular de novo. Perfeito. Aqui eu ia ser que ele tomou. É. É isso, velho. Vou dar um hitzinho normal nele agora. Haha! Isso dá certo. Se o cara entrar no armário, tu continuar com o long hit, dá certo, velho. Ok, ele vai gastar check aí. Nossa Senhora, velho. Não era pra ter batido de cara, mas ok, né? É isso aí, eu acho que eu tô achando aqui mesmo, velho. What the fuck? Caralho, o bicho foi embora, deu de cara no armário. É a lenda, velho. Haha! Ok, eu nem chutei aquele girador, velho. Nem vou chutar, não. Esse mapa aqui, vão achar meu Totem Easy, né, velho? Que tristeza, mano. Ok, aqui é uma jungle. Eu vou vim nesse view, porque ele tá num lugar muito pior, velho. Ok. Ó, ele tava com o Star Hill. Star Hill não, ele tava o 9-9 na cora dele. Não sei porque ele deixou o 9-9. Talvez pelo Resilence. Ele deve estar usando o Resilence, ok. E o Nova Check, eles sempre vão pra Lupins Forte, né? Ainda bem que o cara já gastou essa check aqui. Beleza. Nossa, não pegou, velho. Que tristeza, mano. Ok, vamos dar a volta por aqui, velho. Agora ele vai ficar por aqui. Agora eu vou dar a volta por aqui. E aí ele vai pular pra lá. Eu já vou dar a volta por aqui, porque ele tá morto, ó. Tá vendo? Agora eu vou dar a volta por aqui. E aqui eu vou dar a volta por esse amiguinho, velho. Ah, ele pulou, velho. What the fuck? Por que ele fez isso? What? Como você não pegou, velho? What the fuck, mano? Ok, velho. Ok. Aí sim, mano. Chegar mais perto dele aqui. Vai pular a renal, talvez? Sim, provavelmente. Ok, amiguinho. Aqui ele vai tá muerto. Beleza. Perfeito. Vou dar uma olhada pra ver se tem alguém dentro desse armário aqui. Não tem não, beleza. Então vamos pegar ele aqui, vai. Xezinha meio bosta, hein, velho. Xezinha bem bosta, mano. Mas ok. A gente recupera com a partida, só bora, mano. Vou olhar pra parede pra ninguém estar lá na antena, que nós não é bobo, né? Nós não é boboca, né, mano? Ok, vamos ver qual que é o gerador que tem gente, velho. Vamos ver, tá tudo branco. Tá, ali em cima tem gente. O cara tá ali fazendo nada. Vamos subir aqui então, velho. Vamos acabar mais um aqui, velho. Sobe, miguinho. Sobe, miguinho. Ok, vamos ver o cara aqui em cima já. Já tá, já vazou, filho. Ele nem sabia que ele ia conseguir mais tech. Ah, por que ele entrou no armário? Não faz sentido, velho. What the fuck, mano? Por que que ele entrou no armário, velho? Não faz nenhum sentido. Mas ok, velho. Ah, miguinha. Tá achando o que, miguinha? Tu tá achando o que, miguinha? Que isso vai dar certo nunca. Por isso mesmo que eu uso 5.500 dp, velho. É por isso, mano. Ok. Ela sabe que eu... Ela não sabe o que eu vi. É, exatamente. É que ela tomou. Beleza. Atacou a pallet. What? Ué, bateu na palestra e não quebrou? Eu, hein. Bagulho bugado, mano. Ok, já vamos salvar o cara ali. Beleza. Eu vou tunelar ele aqui. Deixar ele no chão. Perfeito. Agora sim, vamos nesse quentinho aqui. Ele não é obsessão. Obsessão é o build. Então tá tranquilo. Agora. Beleza, miguinha. Vou tentar carregar o poder aqui. Chegar mais perto um pouquinho. Perfeito. Talvez vai atacar. Não, então aquele tá morto. A não ser... Nossa senhora, velho. Nossa senhora, um no chão. Mesmo assim, acabaram o gerador super rápido, velho. Beleza. Dois geradores pei pei na minha cara, mano. Perfeito. Perfeito, né? Pra eles. Ok. Vamos agachar ele aqui e vamos tentar correr no outro cara lá. Vamos ver, velho. Tá bem que eu derrubei ele, tá vendo? Ganhei um tempinho. Porque, pô, derrubando dois, indo num cara. Mesmo assim, tomei dois geradores. Imagina se eu não derrubasse. Ok. O Dead Hard, a lenda viva. Ok, agora só salvar o cara, beleza. Mal sabem eles que eu tenho o Devourer Hope, mano. Mal sabem eles. Só que fora que eles vão achar o Totem, né, velho. O Totem, nem eu sei onde tá o Totem. Cadê esse Totem, velho. Tá lá, tá no lugar até... É, eu não sei se tá no lugar tão bom, mas... Ninguém passou por lá ainda, então isso é bom, velho. Beleza, aqui ele tá morto. Perfeito, conseguimos pegar antes desses stacks. Que aí é GG, tá ligado, velho. Que aí eu não vou denunciar tão rápido... É... Que eu tô com esse Perk, tá ligado, velho. Beleza, agora eu espero salvar lá. Vamos tentar pegar a distância. Ah, ninguém tá salvando, velho. Wtf, por que que não tão salvando ele? Não faz sentido, velho. A Claudete vai ter que vir salvar. Eu vou nesse Bill aqui. Ah, não é o Bill, é o Quentin, velho. Eu jurava que era o Bill. Ok, mano. Então o Bill que vai ter que salvar, né, a Claudete. Beleza. Agora vamos tentar beitar ele aqui. Não, é. Esse palito aqui é muito bom. Beleza. Agora eu vou pegar uma distanciazinha, velho. Deixar o cara salvar lá, mano. Senão é GG, velho. Ok, salvou. Perfeito. É isso, mano. É isso que eu quero. Agora vamos meter o pé e vamos correr no cara que salvou, que foi o Bill, né. É, o Bill tá ali, ó. Beleza. É você que eu quero, Bill. É você que eu quero, Bill. Não queria que ninguém salvasse ele. O complicado é que ele veio logo pra cá, né, velho. Beleza. Devour Hope God, mano. Devour Hope God, velho. Só bora, mano. Se salvarem ele aqui, eu boto o Bill no mesmo gancho. Se não salvarem, é mais uma stack pra mim, velho. Só bora. Corre pra cara pra tentar pegar esse stack aí. Oh, meu Deus, mano. É, só que eu acho que nem vão salvar o cara, velho. Salvou? Será? Não, não salvaram o cara, velho. Não deu tempo de salvarem, velho. Altruísmo tá em dia, né, galera. Altruísmo tá em dia, velho. Beleza. Ok, perdi dois stacks porque o Bill era obsessão. Mas, é, o Tothi não tá num lugar tão ruim, não, velho. Ele tá num lugar muito bom, inclusive. Geralmente ele não nasce ali, não. Porque o lugar é muito bom, tá ligado? Ó, vamos dar a volta por aqui. Provavelmente, enquanto eu tô dando a volta aqui, eles vão tá salvando o Bill. Já conseguiu a quarta stack, exatamente, velho. Agora vamos voar nele. Eles já sabem que eu tenho o perk, então... Agora vai depender da minha sorte, velho. Esse cara aqui já tá morto. Tá pembá. O cara aqui é GG. Beleza, meu amiguinho. Vamos ver se eles vão achar o Tothi ou não. Se não acharem, é more. Se não acharem o Tothi, é more, velho. Só bora, mano. Eles tão pra lá. Eu não sei se eles tão no Tothi, hein. Ó, não tão nada. Bom, tem rastro ali. Pode ser que esteja. Mas eu acho que é o rastro do cara. Ah, não tem ninguém no Tothi, não. Beleza. Ele passou por aqui. Cadê ele? Ah, ele tá aqui, ó. Meu Deus do céu. Meu gato derrubou tudo, velho. Meu gato derrubou tudo que... Meu Deus. Eu não tenho... Ela usou o Dead Hard, mandou bem. Só que aqui ela caiu, mano. Caralho, mano. Eu tomei um susto agora, velho. Meu gato derrubou o quarto inteiro, mano. Eu vou ter que reconstruir meu quarto agora, velho. Caralho, mano. GG gato, velho. Gank do gato, mano. Beleza. Já vão estar salvando lá, ó. Quinta stack. Perfeito. Agora tá na hora do Mori. Tá na hora do Mori. Só bora, mano. Quem for, quem vem, velho. Pra que que eu falei? Ok, o cara correu pra cá, ó. Rastro tá pra cá. Não entrou no armário, né? Não, não entrou não. Pera. Entrou sim. Beleza, Bill. Só bora então, mano. Morizinho no Bill, velho. Ó, o cara lá até se matou. O cara lá até se matou, velho. Beleza, eu vou deixar ele aqui no chão. Vou dar o Mori. Porque eu não podia ser ali porque ele tinha muita grama. Nem ia dar pra ver o Mori. Espero que aqui dê. Aqui tem bastante grama também, mas não estamos em cima da grama. É, vai dar. Nice. Nice. E a Hatch vai nascer aqui, ó. Embaixo de mim, ó. Se liga, se liga. Droga, não nasceu. Onde é que tá essa pamba, então? Esse mapa é muito fácil de achar. Só que, né? Se é fácil pra mim, é fácil pro Survivor também, velho. No problem, no problem. Então, sem mais enrolações, bora pra segunda partida. Ok, bora lá. Bora lá, velho. Acabamos no Shelter Woods, mano. Shelter Woods, velho. Mapinha aqui. Ele não é tão ruim pra Killers, não. Ele é o melhor Macmillan pra Killers, na verdade. Esse que a gente caiu era muito bom pra Survivor, mas pra... Esse aqui é um pouco mais voltado pro Killer, porque tem umas zonas muito ruins. Se os caras não souberem usar do mapa direito, é GG pra ele, mano. Ok. A mina não me viu, velho. A lenda viva não me viu, mano. Ok. Eu tô pegando ela muito rápido. Perfeito, velho. Chase perfeito. Agora, pegando ela, a gente vai saber onde tá todo mundo em gerador. Porque, óbvio, que eles vão estar gerador. A não ser que eu não tenha achado. Mas é muito difícil não acharem, tá ligado? Que a mina veio fazer merda aqui. Não sei o que ela veio fazer, mas ok. Então eu morri já tô, amiguinha. O que que ela fez, mano? Não faz sentido, mas ok, velho. Vamos ver se o Devour vai dar certo. Eu acho que muito provavelmente o Devour vai dar certo. Mas na primeira já deu, então tá valendo, né, velho. É muito raro de dar certo. De verdade, eu não sei como deu certo. Ele tá num lugar muito ruim, então já vão achar, velho. Eu nem vou contar com o Devour nessa partida. Mas, né, a esperança é a última que morre. Vamos correr nesse gerador aqui? Espero que ela não seja obsessão. Vamos tomar aqui, não, velho. Vamos ver. Porque ela é obsessão. Então vamos dar o dash nela, porque dando o dash a gente não perde o stack. Vamos ver se ela vai saber que eu vou dar a volta. Ela sabe, ela sabe. She knows. Dead hard. É, eu tive que bater nela normal, porque senão eu ia tomar nas teams. Provavelmente vai ter gente aqui, porque elas estão SWF. Não tem, nice. Perfeito, velho. Ela ia conseguir tacar a parte se eu vou querer dar o dash, tá ligado? Mas eu só tinha dois stacks, então não tem problema. A gente recupera, só bora, velho. Só tinha uma, na verdade, eu acho. Ah, não. É, não, tinha duas. Tinha duas. Porque eu bati numa mina, depois eu bati na outra no bloco. Bom, eles se rilaram muito rápido, então eles provavelmente estão aqui embaixo. Não, não estão, não. Não estão, não. Eles subiram. Agora, onde eles estão, então? Tá, estão aqui, ó. Já estou vendo o rastro. Opa, eu ouvi ela andando. Eu te ouvi, amiguinha. Eu te ouvi andando. Nota o day, velho. Nota o day, mano. Beleza. Agora, ela vai ver meu totem agora, ó. Essa mina é da partida, GG. Já, já achou meu totem, velho. Ai, que bosta, mano. Tá num lugar muito óbvio, velho. Óbvio que alguém vai vir pra essa parte alguma hora, tá ligado? Ah, DS. Que bosta, velho. Nossa, como ela tinha DS, velho? Eu enganchei ela. Depois eu dei a volta no mapa. Não, ela vai ficar aqui porque ela vai querer ficar no meu totem. Eu dei a volta no mapa, tá ligado? Peguei a mina, enganchei, dei a Chase. Aí, depois dei a outra volta no mapa. Achei essa mina, derrubei ela e ainda tinha DS. Ah, mano, eu já enganchei ela, cara. Eu sou uma lenda. Bom, eu tô com dois stacks, velho. Eu tô com dois stacks, mano. O complicado é que quando salvar ela, eu vou ter que voltar direto, velho. Ele tacou a palestinha. A lenda, velho. Ok, mano. Eu vou pular aqui, velho. Por que não, velho? Ok, miguinho. Aqui eu vou bater nela normal e aí eu vou voltar no gancho. Porque já vão estar salvando. Eu queria muito ficar nesse cara, mas não vai dar. Bom, ok. Enquanto eu não salvo, eu posso ficar nele. Vamos ver. Ele vai correr reto, provavelmente. Ele não vai ficar aqui. Não, ele ficou aqui sim. Ok, agora volta. Eu poderia matar ele ali, mas eu vou voltar. Não, eles vão rushar no meu tótem. Viu? A Nia já tava no meu tótem, ó. Viu? Foi nóis ter voltado. Beleza. E aí, dá a volta por aqui? Tá. Eu vou ter que ir na Nia, velho. Eu vou ter muito que ir na Nia, velho. O que esse sol tá fazendo? Ah! Tamo com três stacks. Pode crer, velho. Pode crer. Tamo com três stacks, velho. Que delícia. E a Nia já sabe onde tá, velho. Vamos tentar proteger aquela pamba, mano. Vamos correr lá, velho. Vou voar naquele tótem, mano. Ok. Tô vendo... Tá. Tá, tem a gente aqui definitivamente. Será que ela vai conseguir acabar? Tá, ela não tá aqui. Ah, ela fez rastro aqui, mas ela não tá aqui, tá. Beleza, eu tenho que cuidar muito dali, agora. Ficou pra lá e vou voltar aqui. Tá, ela tá ali no tótem, hein. Não. A Nia tá ali, ó. Eu já sei que a Nia tá ali, velho. Agora vamos salvar ela. Eu vou pegar a quarta stack, mano. Caramba, não é que tá dando meio que certo o tótem, hein. Vou derrubar ela e vou voltar lá. Derruba e volta. Derruba e corre. Vou voar naquele tótem, velho. Vou voar naquele tótem, mano. Só que eu acho que eles vão acabar, velho. Só esperando sair um pouquinho, assim. Ah, nice, velho. Não acabou, não acabou. Tá, eu preciso que salve aquela mina, velho. Preciso que salve aquela mina. Pra pegar a quarta stack, depois eu engancho o Jake e vou pegar a quinta. Eu quero ver o que eles vão fazer, velho. Duvido que eles vão salvar. Será que eles salvam? Salvou, salvou. Perfeito, é isso, mano. É isso, caralho. Bora, a Nia vazou daqui. Não, a Nia tá ali, beleza. Não, pera, a Nia não tá ali. É a Yui aqui. Eu tô bem, tá, tá. A Nia eu já vi, a Nia tá ali. Tá, ela vai correr no tótem. Tenta voltar, tá. Ela tá ali, ó. Vamos embora, só bora, mano. Agora a gente dá o dashzinho nela. Beleza. E agora vamos voar naquele tótem, velho. Vamos voar no tótem. Eu preciso derrubar alguém aqui por pé. Ó, ela tá ali, ó. Ela já tá ali, velho. Noto bem, mano. Provavelmente ela não vai ficar aqui. Ela vai relar o cara lá agora, né? Sim. Tá, ninguém no tótem foi relar o cara. Beleza. Bom. Eles vão ter que escolher, velho. Ou ir no tótem ou relar os caras. Ficou pra cá e volto aqui. Tá. Eu tô enganchando ela, tipo, muito rápido, velho. Eu não sei se eles vão estar no tótem ou não. Bom, ok. Vamos enganchar ela. Ah, não, velho. Não. Não, velho. Logo ela tinha DS, mano. Eu não tô acreditando, velho. Não, mano. Não, 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 não. Não acaba o meu tótem. Não faz o meu tótem, por favor. Tá, não tem ninguém no meu tótem. Ok. Pô, ia ser perfeito, velho. Logo ela tinha DS, mano. Eu não tô acreditando, velho. Vou tentar dar a volta por aqui. Bom, aqui ela tá morta, velho. Espera que ela tenta desviar. Ok, conseguiu uma palet já. Perfeito. Agora é só seguir o... Barulho dela. Nice, velho. Perfeito, amiguinha. Agora vamos voltar aqui. Tá, ninguém no meu tótem, beleza? Eu vou enganchar ela na frente do tótem. Na frente do tótem, velho. É só bora. Então, na real... Tá, eu vou enganchar aqui, sim. Beleza, 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 beleza. Agora eu vou meter o pé, velho. Vou meter o pé. Agora é muito que salve. Metei muito o pé. Tá, beleza. Agora vamos salvar ela. Entendeu? Peguei a quinta stack. Agora vamos voltar lá, para que caso os caras queiram fazer o tótem. Ok. Ok, chegar mais perto dela aqui. Ah, nossa. Ela falou muito longe. Tá, a Nia tá aqui. Beleza, 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 beleza. Eu vou pegar o cara e vou mementar ele na frente do tótem. Vem cá, amiguinha. Vem cá, amiguinha. Eu vou mementar ele na frente do tótem. Meu Deus, velho. Só bora, mano. Eu não vou deixar fazer. Eu não vou deixar fazer. Não vou, velho. Não vou. Agora eu vou mementar ela aqui, ó. Na frente do tótem, velho. Não dá tempo de eles fazerem, mano. Beleza, amiguinha. É isso que ele fala, sabia? Tá, ninguém no tótem. Bora, velho, bora. Vamos proteger esse tótem com a nossa alma, mano. Pera, eu já sei, velho. Eu já sei, mano. Eu vou botar um portal aqui no tótem, velho. Faz todo sentido, mano. Calma aí, cadê? Eu não consigo botar o portal. Aí, pronto. Aqui, ó. Um portalzinho aqui no tótem. Agora eu só preciso ativar esse portal, velho. Calma aí. Botar aqui, ó. Botar a mão. Olha, eles estão com a mão no cu, velho. Quer dizer... Hã? Falei o quê, velho? Tá, vamos teleportar para esse bagulho aqui, velho. Eles estão com muito medo, velho. Esse bagulho, tipo, derrubo no hit e saio na do Mori, tá ligado? Aqui, ó. Peguei o cara de surpresa. Nice. Agora vamos ligar isso aqui para ele tentar desviar. E aqui ele está morto. Bora. Vamos fazer firelina. Vamos só ver se tem gente ali. Tá, ninguém ali no tótem. Beleza. O portal me avisa quando ele está ativo se tem gente por perto, tá ligado? Agora eu vou enganchar ela aqui também, velho. Vamos fazer a fileirinha aqui do Mori, mano. Só bora, velho. Nice, velho. Agora a mementa. Só bora. Ih, vai bugar o memento, velho. Na frente da pedra, lenda. Beleza, amiguinho. Agora, agora. É o que ele fala. Eu estou falando para você, velho. Eu não estou brincando. Se eu estivesse brincando, eu falava, velho. Ok, mano. Tá, ninguém por aqui, beleza. Ninguém naquele gerador ali também, né? Porque eu vou bater o portal lá. Vamos ver. Eu vou ficar fazendo esse tempo inteiro. Pera. Eu acho que eu vi alguém lá no gerador. Não, não vi, não. A Nia está viva, aquela Nia, né? Eu senti que eu tinha visto ela, mano. Ok, não. A gente vai fazendo isso o tempo inteiro. Quando o bagulho... Ó, a Nia está aqui, beleza. Bom, agora tanto faz também se o cara destruir o totem, tá ligado? Porque essa mina aqui está morta. Dead hard, bom. GG, amiguinha. GG, amiguinha. Só bora, mano. Nem ferrando que isso deu certo, mano. Nem ferrando que isso deu certo, velho. Que delícia, mano. Vamos ver se ele vai estar no totem. Não, não está lá, velho. Não está no totem. Ele desistiu do totem. Agora vamos ver se a gente acha isso a ret. Se ele achar, está suave. A gente conseguiu. Nossa... Opa, eu achei. Está suave o caralho. Vai ficar muito pito, velho. Aí, nice, velho. Só bora, mano. Agora é só olhar a porta, velho. Ele não está no totem, né? Está safe. Perfeito, velho. A porta está perto, então está suave. Sabe, aqui não é tão difícil de achar o totem. Vamos ver se ele vai estar aqui. Não. Eu queria muito ter enganchado a linha ali, tá ligado? Só que ela estava muito longe, então não tinha como. Vou dar uma olhinha para cá agora. Se não estiver aqui, é GG, velho. Eu já corto o vídeo para a parte que eu acho ele, né? É GG, mano. Só cortar o vídeo aqui agora para a parte que eu acho ele. Então só bora. Morezinho nele, ó. Está aqui, ó. Vocês vão ver. Próximo take do vídeo vai ser ele tomando more. Olha a lenda, velho. Olha ele aqui, ó. Olha ele aqui, velho. Caralho, velho. Eu queria muito ter lá no more nele, velho. Que triste. Ele apareceu no último segundo, velho. Tipo, eu desisti das portas e fui olhar os outros lugares. Na hora que eu achei, ele acabou o tempo, velho. Que tristeza, mano. Então está aí, gente. Duas partidinhas com o Demogorgue com esse perk incrível, velho. Incrível que parece funcionando as duas vezes, velho. Foi perfeito, mano. Não é isso, mano, velho. Gente, espero realmente que vocês tenham gostado. Foram duas partidas incríveis. Funcionou perfeitamente o Devourner 2, velho. Não sei como. A gente conseguiu proteger muito bem. Foi insano isso, velho. Foi insano, mano. Os caras falando que vão banir na live do jogo. Que isso, gente. Que ordem no coração, velho. E aí, velho. Espero realmente que vocês tenham gostado, tá bom? Então, fala nos comentários se vocês querem que eu traga mais vezes o Demogorgue com outras builds. Ou até com essa mesma, que foi muito divertido de fazer de verdade, mano. Espero realmente que vocês tenham gostado, fechou? Fico por aqui. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscreve no canal se você não for inscrito. Beleza? Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. Se inscreve no canal se inscreve no canal se inscreve no canal.